Aê, basta respeitar meu mano DJ Neclaro dos caralho Diretamente do Grajaú para o mundo porra, barulhando tudo Sem fofoca, sem cucharra, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cucharra, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir O mesmo é só marolendo, taca, taca, tudo o tempo O mesmo é somar o nem Mas tô marulhando, tá, 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 tá tudo bem Mas tô marulhando, tá, tá, tá tudo bem Aê! Nossa, respeita aí meu mano, DJ Negrotes, caralho Diretamente do Grajaú para o mundo, porra Barulhando todo Sem fofoca, sem cuchara, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cuchara, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Mas tô marulhando, tá, 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 tá tudo bem Mas tô marulhando, tá, 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 tá tudo bem Mas tô marulhando, tá, 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 tá tudo bem Deve sustar um abraço, de uma galera? De twelve ... É só respirar, assheira varanda... Freg wellbeing de Mapatieu por aqui retabente vibraja um Pai o mundo porra Pai o ligado De ver... Disse Di tudo, de tudo E 있는데 Não preparation Tudo aqui Só forrado ... ... ... ...